Hoje vamos te revelar um segredo antigo de família, que todo mundo adora. Em uma frigideira aquecida, adicionamos um fio de azeite. Em seguida, colocamos 240 gramas de arroz e mexemos delicadamente até que fiquem levemente dourados. Adicionamos 480 ml de água e deixamos cozinhar por 7 minutos até que o arroz seque. Enquanto o arroz cozinha, cortamos tomates cerejas ao meio. Em um bowl, adicionamos 4 ovos e adicionamos a gosto sal, pimenta do reino e 200 gramas de creme de leite. Bata. Adicione cebolinha a gosto e continue batendo. Adicionamos os tomates cereja aos ovos. Nesse ponto, reserve. Voltamos ao arroz, que já está cozido. Damos uma breve mexida e adicionamos a mistura de ovos por cima, distribuindo bem. Cozinhamos por mais 7 minutos até que os ovos estejam quase firmes. Virem com a ajuda de um prato e ajeite na frigideira para cozinhar por mais 4 minutos. E pronto! Nossa fritada de arroz com tomate cereja está cremosa e pronta para ser servida. Cheia de sabores frescos. Espero que tenham gostado dessa receita prática e deliciosa. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais receitas como essa e compartilhar com os amigos e familiares. Nós ficamos por aqui e até a próxima.